Olá pra você de Nanu, que toda a região começa agora aqui pela TV 3 Fronteiras, mais uma edição do Jornal do Vale. Bom, no Jornal de hoje, nós vamos mostrar que a Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos por descumprimento de medida protetiva. Isso aconteceu em Teoflotone. Alunas do IFES de Montanha e também do IFES de Piúma estão indo hoje para a Croácia participar de uma competição de handball. Sala de Recurso Multifuncional foi inaugurada em Serra dos Aimorés e ainda a população nanuquense se sensibiliza com a situação do Rio Grande do Sul. Vamos mostrar também que a Polícia Militar prendeu um suspeito, né? Prendeu dois suspeitos no caso de homicídio lá no distrito de Topazio, né? Pertencente à cidade de Teoflotone. E ainda, acidente na BR-101 em Linhares deixou uma vítima fatal. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal do Vale. E a gente abre o Jornal do Vale de hoje mostrando que uma equipe de handball formada por alunas do IFES de Montanha e de Piúma estão partindo hoje para a Croácia para participarem de uma competição de handball. Atletas dos Institutos Federais de Ensino viajam para a Croácia. As jogadoras de handball estão ansiosas para chegarem à República. Aqui no IFES Montanha não é a primeira vez que os alunos realizam viagens ao exterior. Muito importante, gente. É uma porta dentre muitas outras que ainda vão se abrir. O IFES está aí num projeto firme de internacionalização. Estamos iniciando... Esse ano, ano passado, fizemos... Opa, a bola veio aqui. Fizemos já algumas visitas a alguns países como a Colômbia, Portugal. Esse ano a gente está enviando alguns alunos para um projeto do nosso time de handball campeão, estadual e vice-nacional. Essas alunas, juntamente com alguns servidores, estão indo para a Croácia. Então, vão vivenciar aí quatro línguas, além de um treinamento maravilhoso lá com a nossa treinadora e professora. O time campeão terá acesso diferenciado não apenas nos treinos esportivos, mas também na cultura. Muito, elas já são boas, né? Mas além do jogo, das técnicas, elas vão viver novas culturas, novas línguas. Isso vai ser uma vivência, uma história de vida para elas e vai fazer a diferença. Lidiane é treinadora da equipe e também professora de educação física do Campos de Montanha. Há dez anos, vem treinando handball com as alunas, o que vem gerando resultados positivos. Ela é uma equipe, né? A gente está aí com o handball daqui do Campos de Montanha, do IFES, que já tem aí, vai fazer seus dez anos que está em treinamento, com várias gerações que passaram. Então, essa é uma equipe, essa que está indo agora com a gente para o treinamento, é a equipe que foi vice-campeã nacional no ano passado dos Jogos dos Institutos Federais e está tentando aí ganhar mais bagagem em termos de treinamento. Então, elas têm uma vasta experiência nesse quesito. Elas já participaram do estadual, dos Jogos da Fase Sudeste, Espírito Santo, Rio, Minas e São Paulo e ano passado participaram com a gente nos Jogos da Fase Nacional também, que foi feito lá em Portalesa. Bom, já que falamos, a treinadora fez questão de apresentar o time campeão. Bem, gente, essa daqui é a equipe que vai com a gente na viagem. A gente tem aí as meninas, a Carla, que é a nossa capitã, central, a Lavina, que é a nossa goleira, a Vitória, que é a nossa planteira e central também, a Rebequinha, que é a armação lateral e a Clara, que é a nossa privou. Além dessas meninas, a gente tem também a Aninha, que é a nossa outra central, e a Heloísa, do IFES Piuma, que compõe a equipe que foi para o IFES Nacional 2023. Então, aqui tem a equipe do IFES Mantanha, mas também do IFES Piuma, representando a instituição do Instituto Federal do Espírito Santo de modo geral. Nessa viagem de dois dias até a Croácia, as atletas permanecem sete dias, realizando treinamentos específicos. Então, é um treinamento que a gente vai fazer na Croácia, um treinamento de sete dias. É um acampamento, na verdade, de handball, onde elas vão ter treinos de manhã à tarde, à noite, com várias outras meninas da idade delas, que são idades a nível escolar ainda, onde elas vão poder ter várias experiências com uma equipe técnica que vai estar ali coordenando esse treinamento, a partir de pessoas que são professores de instituições, de ensino superior, treinadores de handball, professores de educação física e também ex-campeões olímpicos de handball da Croácia, né? Que é uma equipe que já foi bicampeã. Basicamente, é essa parte o treinamento delas. Além dessa equipe representando o Brasil, outros atletas de oito países, entre eles Polônia, Suécia, Alemanha, Egito, Itália e Dinamarca, estarão trocando técnicas e culturas. Uma experiência incrível para o grupo. Mike Santos é professor de língua inglesa no Campus Montanha e vai orientar, facilitar e pôr em prática, lá na Croácia, o trabalho realizado em sala de aula. As atletas estão ansiosas. Bom, primeiramente, nós estamos muito felizes com essa oportunidade, muito grata, porque nós vamos adquirir nesse acampamento conhecimento tanto esportivo como pessoa. Então, nós estamos imensamente grátis por essa oportunidade e muito felizes e nervosos. Viemos aqui pra quê? Vencer, vencer, vencer! Confira agora as manchetes que são destaque nos principais joarnais do país. Jornal Estado de Minas. Dívida de Minas Gerais pode passar de R$ 200 bilhões em dois anos, prevê governo. Se regime de recuperação fiscal não for alterado pelo Congresso, projeto de lei de Zema prevê que a dívida consolidada pode saltar para R$ 202 bilhões em 2026. Jornal Hoje em Dia. Receita abre consulta a maior lote de restituição do imposto de renda da história. Cerca de R$ 5,6 milhões de contribuintes receberão R$ 9,5 bilhões. Jornal Folha Vitória. Servidores do Espírito Santo e da Assembleia terão folga nesta quinta e sexta. Não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Estadual e no Poder Legislativo, em virtude do aniversário de colonização do solo do Espírito Santo. Jornal Tribuna da Bahia. Cleve anuncia apoio do PSOL a nomes do PT em três cidades. O pré-candidato na capital fez a declaração ao comentar a possibilidade de composição com o PT a partir de diálogos com o governador Jerônimo Rodrigues. Jornal Globo leva de doenças de leptospirosa a hepatite, pressiona o sistema de saúde do Rio Grande do Sul e gera alertas. Governo gaúcho estima mil contaminados por bactéria de urina de rato. A Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos por descumprimento de medida protetiva em Teoflotone. Vamos falar agora com a repórter Ellen Welten, que traz mais detalhes sobre esse caso. A Polícia Civil da cidade de Teoflotone prendeu um homem de 23 anos porque ele descumpriu a ordem de medida protetiva. Ele não podia ter chegado perto da mãe dele. Ele foi preso em flagrante porque ele estava dentro da casa da mãe, lugar onde ele também era proibido de entrar e em contato com a mãe dele. Ele estava em um quarto dormindo no momento em que os policiais chegaram. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Teoflotone e, em seguida, encaminhado ao presídio. Ellen, muito obrigado pelas informações. Pessoal, confira agora como está o dólar para o dia de hoje. O dólar comercial está cotado hoje a R$ 5,11. O dólar turismo, R$ 5,32. O euro, R$ 5,55. O grama do ouro, R$ 397,43. O bit.com, R$ 358.425,21. E, a seguir, você confere a sala de recurso multifuncional. É inaugurada em Serra dos Aimorés. Nós vamos mostrar também um acidente na BR-101, em Linhares, que deixou uma vítima fatal. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. O estúdio Gilmar Ré é referência no quesito beleza e modernidade. Gilmar é especialista em visagismo e colorimetria, que garante uma transformação através de análise criteriosa. No corpo do cliente, altura, profissão, cor da pele, evidenciando o que há de mais bonito. No estúdio Gilmar Ré, você encontra todos os serviços oferecidos em um salão de beleza, com o diferencial do profissional visagista. Agende seu horário através do telefone 339-844-355-322. E descubra o que há de mais lindo em você. Que a Nanuki Telecom é o melhor provedor de internet, você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para a sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanuki Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanuki Telecom. Internet como internet deve ser. Se você precisa de crédito financeiro, está fácil resolver. É só dar um pulinho aqui na Dinheiro Fácil. A Dinheiro Fácil encontra para você a menor taxa e está há quase 20 anos no mercado. Por isso, você pode confiar. A Dinheiro Fácil traz uma grande novidade. Se você não recebe o 13º salário, tem amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, pode sim fazer o seu consignado. Não passe aperto, passe na Dinheiro Fácil. Na Praça Teoflotone, 228 no centro, em frente à rodoviária. A Academia Ironman, tradição e compromisso, aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Ironman, você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Ironman. Fica na rua Itambacuri, o número 460, nos... Então, mais uma vez aqui, realizando um evento voltado para a educação empreendedora, em parceria do Sicopa Credit Norte, SEBRAE, Secretaria de Educação. As crianças aqui, como vocês podem ver, estão aqui bem animadas para esse evento. E o Sicopa Credit Norte também foi muito feliz em estar trazendo desenvolvimento econômico e social aqui para a nossa população. Para nós, Prefeitura Municipal de Nanuque, através da Secretaria Municipal de Educação, é um prazer muito grande termos como parceiros o Sicopa Credit Norte e o SEBRAE para estarmos proporcionando essa tarde lúdica de aprendizagem para as crianças dos anos iniciais. O Mágico Marcelo está tratando de empreendedorismo através da mágica. Então, por isso, toda a euforia, toda a participação das crianças, toda a alegria. No decorrer de 2023, o Sicopa Credit Norte, o SEBRAE, a Secretaria Municipal de Educação de Nanuque se uniram para levar a educação financeira e a educação empreendedora para os professores e para os alunos de Nanuque. Nesse ano, nós começamos o ano trazendo novamente todo o conceito de educação empreendedora, trazendo o programa de educação financeira, mas dessa vez focado nas nossas crianças. Porque nós acreditamos firmemente que o empreendedorismo transforma vidas. Na Casa do Fazendeiro, você encontra a maior variedade em rações para cães, gatos, aves e pássaros. Aqui também você encontra uma linha completa de pastagem, além de produtos veterinários para animais de pequeno e grande porte. Casa do Fazendeiro, rua São João Del Rey, número 315 Centro, Nanuque. Ou fale conosco através do nosso WhatsApp, 9995994440. Estamos de volta com o Jornal do Vale. A sala de recurso multifuncional foi inaugurada em Serra dos Aimorés. O objetivo é de oferecer um atendimento especializado para os alunos com necessidades especiais. Nós estamos em um dia e em um momento de muita alegria, que é a abertura da sala de recursos multifuncionais da Rede Municipal de Educação. Eu quero aqui agradecer a Nenega, nossa especialista da área de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Agradecer a Edneia, nossa professora da sala de recursos, que vai dar início ao trabalho, ao atendimento às nossas crianças. Porque a inclusão, ela é mais do que uma necessidade, ela é um direito. Ela está no nosso plano nacional de educação, na nossa meta 4. E também no nosso plano municipal e estadual de educação. Mas o que tem de especial, o que vai ter de diferente nessa sala de recursos, além desses aparelhos que a gente está vendo aqui? Atividades mais lúdicas, atividades que despertem a atenção dessa criança, que desperte um aprender de forma diferenciada da sala de aula. E que ela leve isso para a sala de aula, com jogos, com brincadeiras, com dinâmicas, com convívio com outras crianças. E a nossa sala, ela vai ser uma sala totalmente financiada pelo município, porque nós ainda não temos sala de recursos liberada pelo plano de ações articuladas do Ministério da Educação, infelizmente. Mas nós não podemos deixar os nossos alunos sem atendimento. Então, nós temos a obrigação, e com muito prazer, é claro, de atender essa clientela aí, dos 4 aos 11 anos, ou do pré-1 ao 5º ano do ensino fundamental. Nós vamos atender as nossas crianças com necessidades educativas especiais. Superdotação, autismo, transtornos globais do desenvolvimento e outros, né? Deficientes físicos. Então, toda essa demanda, nós vamos atender. Meu boa tarde, especialíssimo para vocês, pelo fato de que é com muita alegria e honra estar aqui, à frente dos trabalhos da Educação Especial, junto com a Secretária Municipal de Educação, e agora minha colega Edneia. Nós já temos aí os professores de apoio, que já atendem os filhos de vocês, né? Durante o período em que eles estudam, e a gente fica feliz quando é procurado por uma mãe, por um pai, para que esse atendimento seja realmente concretizado. Porque, às vezes, eles não aprendem lá na sala de aula da forma tradicional, mas eles vão ter a oportunidade de aprender aqui na sala de recursos de uma forma diferente, de forma que eles possam voltar para a sala no outro dia com um pensamento diferente, mas que ele vai ser valorizado da mesma forma que o outro está sendo. As pessoas, às vezes, imaginam a sala de recursos, uma sala onde ele vai vir aqui para reforço. Não pensem que é reforço. Não pensem que ele vai vir para cá para ficar com um quebra-cabeça brincando. Tudo tem um objetivo, tá? Conto com você para que cada dia seja cheio de novas descobertas e aprendizagens. Aí embaixo, a gente colocou escola mais família é igual parceria de sucesso. Eu sou Luzinete, sou mãe de Alice, ela é autista, ela estuda aqui no Jaime Lemos. Nós, como mães, temos a oportunidade de ter uma escola que apoie nossos filhos especiais e ter a oportunidade de trazer essas crianças para a sala de recursos, onde elas vão aprender. E mães, vocês que ainda não têm disposição de trazer, tragam. Elas vão se desenvolver e apoiar nossos filhos e a melhor forma que temos. Se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, é melhor ensiná-la da maneira que ela pode aprender. Vamos agora a mais cotações para o dia de hoje. Vamos ver preços de carnes e também de cereais. A Arroba do Boi Gordo está cotada hoje a R$ 225,60. O quilo do frango, R$ 7,12. O quilo do suíno, R$ 7,27. A saca de 60 quilos de café arábica, R$ 1.211,97. De café com nilon, R$ 982. De milho, R$ 59,48. Um acidente na BR-101 em Linhares deixou uma vítima fatal. Vamos falar mais uma vez com a repórter Ellen Welten, que traz mais informações. Esse acidente aconteceu na BR-101, próximo à cidade de Ibirassu. Uma mulher faleceu na hora. Quatro pessoas foram envolvidas nesse acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos quatro feridos, três estão em estado grave e uma pessoa teve ferimentos leves. De acordo a relatos de pessoas que estavam no local e até de alguns parentes das vítimas, uma das vítimas que está, inclusive, em estado grave é o pastor Rangel, da cidade de Linhares. A mulher que morreu, segundo informações, é a cunhada dele, Ariane Loureiro. Não tivemos informações sobre os nomes das outras vítimas, mas a Polícia Rodoviária Federal está investigando o caso. No próximo bloco, a Polícia Militar prende suspeitos de homicídio que aconteceu em Topazio. E ainda, a população nanuquense se sensibiliza com a situação no Rio Grande do Sul. O Jornal do Vale volta já já. A Casa do Forro PVC Nanuque tem novidade e modernidade pra você. Forros PVC em vários modelos e cores. Painel ripado de diversas cores. Paredes em drywall. Pecianas em PVC, tecido, alumínio, rolom e lindas cortinas. Luminárias de diversos modelos. Casa do Forro PVC Nanuque oferece instalação rápida e moderna, além de um orçamento gratuito. A moto Nanuque lança o modelo mais esperado do ano, a XRE300, a Saara. O lançamento foi regado a muita descontração, beleza e tecnologia. A nova Saara tem faróis, lanternas e piscas em LED. Tomadas para recarga, painel blackout 100% digital, indicador de marchas, computador de bordo, suspensão traseira com set e regulagem. A moto foi redesenhada, inspirada em modelos de alta cilindrada. Não perca tempo, vem conhecer tudo que a nova XRE300 Saara tem pra você. Vem até a moto Nanuque, a Saara pode ser sua. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Apoio TV 3 Fronteiras. O Poço Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo Grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No AliExpress, você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Poço Reunidas, você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Poço Reunidas, na Avenida Santos Dumont 1600, no bairro Vila Nova, em Nanuque, em frente ao Estado Municipal. O Laboratório Rivania Gannen tem como missão contribuir com a promoção à saúde, através da prevenção e o auxílio diagnóstico com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade. Para esse controle da qualidade, seguimos a norma internacional, a ISO 9001-2015, uma certificação onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão. Estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas, em todos os processos dentro do laboratório, através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe. Música Laboratório Rivania Gannen. Aqui cuidamos de você. Esse é o nosso propósito. Estamos de volta com o Jornal do Vale. A população nanuquense ficou sensibilizada, gente, com a situação do Estado do Rio Grande do Sul. São vários donativos que estão sendo enviados para o Estado gaúcho. Os números da tragédia no Rio Grande do Sul impressionam. Os temporais começaram no Estado gaúcho no último dia 29 de abril, provocando cheias e deslizamentos em diversas regiões do Estado. Cerca de 20 dias após a catástrofe climática, os levantamentos são atualizados diariamente. De acordo com a Defesa Civil das 497 cidades, 467 foram atingidas. 2.341.060 pessoas foram afetadas. 82.666 pessoas foram resgatadas. 581.633 pessoas estão desalojadas. 71.503 pessoas estão em abrigos. Foram 806 pessoas feridas. Mortos já chegam a 161. 82 pessoas ainda estão desaparecidas. 12.358 animais tiveram que ser resgatados. O povo brasileiro está sendo solidário com a dor dos gaúchos. Em vários pontos estão sendo realizadas campanhas para ajuda ao Estado. Em Nanuque, uma loja de materiais de construção. E a Agência dos Correios são os principais pontos onde as pessoas podem levar as doações, como fez a Carla, a moradora de Nanuque, juntou as doações e levou até os Correios para que sejam encaminhadas ao Estado gaúcho. Porque é muito triste o que a gente está vendo, né? Famílias inteiras abrigadas, você perder tudo, não só o material, mas as coisas que são emocionais, como fotos, né? Coisas de família que a pessoa perde. Nunca mais ela vai conseguir. Então, o mínimo que a gente pode fazer é doar o que a gente pode e orar, né? E rezar por essas famílias que elas possam se reconstruir. Esse farmacêutico se juntou com os funcionários e realizou uma campanha interna de arrecadação. Na ocasião, ele colocou a farmácia à disposição para quem quiser fazer doações. Nós temos aí um caos instalado no Rio Grande do Sul, né? Se a gente for pensar, foi um verdadeiro tsunami, onde mais de 150 pessoas já faleceram, tem mais de 200 desaparecidos, mais de 500 mil pessoas desalojadas, as suas residências, as suas casas, da área comercial, né? Então, realmente, é um caos que nós, brasileiros, temos que nos sensibilizar. Então, diante disso, nós tivemos a iniciativa de fazer uma doação aqui nós, com os nossos funcionários aqui da farmácia, entre fraldas, produtos de higiene, de limpeza, etc., né? Que nós fizemos a doação e entregamos no correio. Então, assim, na verdade, é até interessante parabenizar você por essa iniciativa que já está mostrando para estimular vocês que estão nos ouvindo a fazer coisas parecidas, semelhantes, sabe, né? Porque lá eles realmente estão precisando de coisa, lá a pessoa não tem lugar para morar, sabe, né? Estão lá procurando abrigos, etc., né? Não tem coisa para comer. Então, é uma luta diária que as pessoas estão sofrendo. Imagina se fôssemos nós, o quanto nós seríamos gratos, né? Então, nós tivemos essa iniciativa de fazer essa doação, né? E eu estimulo a vocês que estão nos ouvindo a fazer a mesma coisa. A agência dos Correios aqui na cidade, eles estão recebendo gratuitamente, eles estão fazendo transporte ou envio gratuitamente de qualquer coisa que possa ser doada para o Rio Grande do Sul. Nós tivemos até um exemplo agora, essas semanas, semana passada, a Matel também estava fazendo um recolhendo e já montaram um caminhão, inclusive, para lá. É uma coisa que a gente quer parabenizar. Assim, caso você não tenha vontade de levar no Correio, se você quiser trazer aqui para a farmácia, para a Santa Isabel, nós podemos encaminhar, sabe? Ou você próprio chega no Correio e eles fazem o transporte, tá? Então, realmente, é um momento que a gente tem que fazer a nossa parte. Se nós fizermos essa parte, nós não vamos resolver, mas nós vamos, no mínimo, amenizar o sofrimento dos rio-grandenses que estão também brasileiros. Bom, como vocês viram aí, né, aqui na cidade tem a unidade do Correio que está recebendo esses donativos e enviando de forma gratuita para quem precisa lá no estado do Rio Grande do Sul. Vamos agora à previsão do tempo para Nanuque e toda a região. Na quarta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. No norte do Espírito Santo, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Mínima de 21, máxima de 32 graus em Nanuque. Em Carlos Chagas, mínima de 20, máxima de 32 graus. Em Serra dos Aimorés, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em Montanha, mínima de 21, máxima de 28 graus. Em Mucurici, mínima de 20, máxima de 26 graus. A polícia militar prendeu os suspeitos de participarem de um homicídio ocorrido em Topazio, distrito de Teoflotone. Quem traz as informações sobre esse caso é o repórter Alves Passos. Desde o registro do duplo homicídio na última sexta-feira à noite, no distrito de Topazio, na zona rural de Teoflotone, a polícia tem buscado pelos suspeitos de envolvimento no segundo homicídio. Como que aconteceu essa história? De acordo com as informações da polícia, os dois envolvidos estavam conversando na conhecida Rua da Cadeia, quando o homem de 42 anos, de prenome Leonardo, teria assassinado com um golpe de faca, o menor de 16 anos, de prenome Taylon. Depois, ele saiu do local e, segundo a polícia, os amigos dessa primeira vítima assassinada teriam ido atrás do Leonardo. Eles o encontraram nas proximidades da quadra do distrito e lá teriam matado esse Leonardo com requinte de crueldade, inclusive com pedradas na região da cabeça. Esses indivíduos saíram do local e não foram encontrados. Nessa segunda-feira, através de uma operação de equipes da Polícia Militar do 19º Batalhão e do Pelotão da Polícia Militar de Trânsito Rodoviário, estiveram na região de Topazio e conseguiram, através da operação conjunta, prender dois suspeitos de envolvimento no segundo homicídio. Eles têm 18 e 20 anos de idade. Foram trazidos aqui para a sede do 19º Batalhão. A equipe da Rede Migrantes, no rastro da informação, está acompanhando o registro da ocorrência das duas prisões. Em razão dos homicídios registrados na última sexta-feira no distrito de Topazio, a Polícia Militar, através do 19º Batalhão, conjuntamente com os militares do policiamento rodoviário, realizaram a operação na MG 419, considerando informações levantadas pelo Serviço de Inteligência, em que os suspeitos de autoria do segundo homicídio registrado naquela noite, estariam deslocando de Telfrotone e retornando para Topazio. Em razão das informações, foi realizada a operação conjunta e foi possível abordar esse veículo em que os autores deslocavam, sendo que, entrevistados, eles já de imediato informaram que teriam sido eles, sim, os autores do homicídio, do segundo homicídio, em razão de vingança, uma vez que essa vítima desse segundo homicídio havia, minutos antes, realizado também um homicídio. Então, em razão de vingança, essa vítima desse primeiro homicídio era amiga, amigo, né, próximo a esses autores. Então, como uma forma de se vingar, eles realizaram essa ação que culminou na morte desse indivíduo. Esses dois presos, eles são lá do distrito de Topazio ou um é do distrito de Topazio e o outro de Telfrotone? Qual que é a naturalidade, a origem dessas pessoas, tenente? Um deles é do distrito de Topazio, esse possui passagens por lesão corporal, ameaça, furto, além de envolvimento com o tráfico de drogas. E o segundo, aqui de Telfrotone, ele possui algumas passagens por tráfico de drogas. Tem um terceiro que eles já confirmaram, né, nós já temos a identificação desse terceiro, em que eles confirmam a participação desse terceiro no homicídio, só que até o momento não foi possível localizá-lo e realizar a sua prisão. Esse terceiro seria do distrito de Topazio também ou de Telfrotone? Ele seria do distrito de Topazio. Essas pessoas, elas têm ligações com o crime organizado? Porque na sexta-feira foi até divulgado que a população teria linchado essa segunda pessoa vítima de homicídio e a população, de certa forma, até ficou um pouco magoada com essas informações que circularam. E depois veio a notícia de que se tratava de pessoas ligadas ao crime que teriam cometido o segundo homicídio, tenente. Esses autores, né, eles possuem sim envolvimento com a traficância, assim como a vítima do primeiro homicídio. Então se tratavam sim de pessoas envolvidas com a traficância. E não o que teria sido veiculado inicialmente de populares, mas sim pessoas relacionadas à traficância. O Jornal do Vale de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia e até a próxima edição. Nossa cidade está mudando, mudando como a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura em um minuto. Seja bem-vindo ao Prefeitura em um minuto. Aqui só tem notícia boa. Vamos dar um giro rapidinho no bairro da Vila Esperança. Vamos lá bater um papo com a comunidade para saber como é que está o andamento da Avenida Anguera. Uma avenida tão sonhada por todos aqui em Nanu. No aeromácio, eu moro aqui na Vila Esperança, na rua Maré Equipéria, na casa 284, casa A. E realmente aqui estava precisando mesmo desse asfalto aqui. Estava desejando realmente um asfalto bom, desde que nem que está acontecendo, né? Realmente está ficando um serviço muito bem feito, entendeu? E realmente está muito bom mesmo o asfalto. E vai ficar melhor ainda, né? Depois que terminar. E falta lá em cima ainda para acabar de terminar. Mas realmente está ficando maravilhoso o asfalto. Está muito bom mesmo. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece? Se ligue aqui no Prefeitura em um minuto. Até amanhã. Tchau, tchau. Nossa cidade está mudando, mudando. Como a Prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura em um minuto. O Movimento Nacional pela Vacinação não para. Agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários devem procurar uma unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Assim, a gente continua a proteger a Ana e o Pedrinho, que ainda nem me conhece. Acompanhe os planos de futuro do Paulo e segue ao lado da Bia para ela não parar de ter uma infância cheia de vida. Porque a vacina previne milhões de casos da doença. Contra a gripe, eu digo sim para a vacina. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nanuc fica localizado na Avenida Belo Horizonte, 175, no centro da cidade. Venha nos fazer uma visita e conhecer todos os benefícios que ofertamos aos servidores filiados. Pois sozinhos somos fortes, mas juntos somos simpatíveis. Fortaleça o seu sindicato. Sindicalize. A Escola Adventista tem 125 anos de experiência. Uma história de educação e sucesso. A Educação Adventista oferece a educação básica nas etapas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 1. Temos também o Integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é Escola Adventista, muito além do ensino. A Educação Adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Quer cuidar do seu corpo e contar com a orientação das melhores profissionais do mercado? Então venha para a Shape Fitness Academia, uma academia especial dedicada à mulher. Aqui você encontra uma infraestrutura completa, com equipamentos modernos, profissionais qualificadas e programas personalizados, de acordo com a sua necessidade. Venha cuidar da sua saúde. Aproveite e conheça a nossa loja. Fique em forma e mantenha-se na moda. Na Shape Fitness Academia, você encontra condições especiais. Rua Araguari, número 135, no centro de Nanuki. Gente, o assunto é sério. Não deixe a água parada e proteja a sua família. Se tiver sintomas, reforce a hidratação, não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. SUS, Secretaria da Saúde. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Na Copermista Cooperativa de Nanuki, você encontra produtos agropecuários, rações em geral e ainda milho, farelos de milho, de soja e de trigo. Encontra também botas, calças, camisas e o sal mineral Copersal para pronta entrega. E muito mais. Copermista, rua Minas Novas 33, no centro de Nanuki. Telefone 33 3621 4780. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri